Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, e mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e hoje eu vou fazer um tourzinho aqui, segunda-feira, né, segunda-feira chegando, e eu vou fazer um tourzinho aqui pra gente ver aí o que tem nos nossos NPCs, beleza? Seguinte, bom, antes de mais nada, tá, você vai precisar, qualquer coisa, você escreve assim no texto, tá vendo aqui, ó, você abre aqui, tá vendo, ó, abre o cocheio, você põe fragmentos de riven e excesso de aço, tá? Vamos ver aqui, você vai precisar de duas coisas, fragmentos de rivens, tá? Isso aqui cai aleatoriamente nas missões, agora, tá mais tranquilinho, tá? E no caso também, essência de aço, tá, que você vai precisar formar, também, só vai cair depois, não é só liberar, gente, é fazer todos os planetas, todas as missões dos planetas, beleza? Aí você vai ter acesso à essência de aço, show de bola? Então vamos visitar primeiro, a coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na nossa navezinha, nosso sindicato aqui, vamos lá em... No Relay, falar com o nosso... Tenshin, né, Tenshin, vamos lá visitar aí, lá e vamos dar uma olhadinha, o que temos interessante lá no Tenshin, show de bola? Gente, antes de mais nada, fique esperto aí, né, que daqui dois dias, tá chegando sabe quem? Baruque Prime, é, amigo, legal, viu? Eu fiz bastante, eu fiz uns vídeos com ele, mas eu vou brincar um pouquinho, lá na lua, no aço com ele, e faço alguma coisinha pra vocês amanhã, show, vai vir, né, vai vir nosso Baruquezão, né? Bom, então vamos trocar aqui, ó, com o nosso Tenshin, tá? Honra do percurso de aço, vamos ver o que tem interessante aqui, um Riven de Zau. Eu acho que não vale a pena, porque é de Zau, viu, gente? Eu vou deixar, vou passar, custa R$75,00 esse de aço, eu tenho menos de mil, vou guardar aqui, tá? Deixa eu, vou comprar um desse aqui, eu sempre deixo 15, não sei porquê, eu fiz o número 15, isso aqui é adaptadores, tá, pras armas, e vou pegar um decodificador de Riven também, show? Ah, e tem algumas coisinhas aqui, a Ephemers, aí vai. Bom, agora vamos lá na terra mesmo, pra pegar, trocar 10 fragmentos de Rivens por Rivens, lá também tem curva da gente, tem curva lá, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos aqui na navegação, eu tô na terra, né, mas já vamos, e aqui ó, vigília de ferro, aqui no cantinho, quer ver? Terra, vigília de ferro, vamos lá trocar 10, vamos trocar 30, né? 30 fragmentos de Rivens, vamos fazer uma troca por... Vamos trocar por dois Rivens e também por curvas, por curva, vale a pena também, tá? Vamos lá, vamos lá no cantinho, cadê a tela? Ali ó, vamos ver lá, nossa NPC, aquela salinha ali, tá bem naquela portinha ali, você tá acostumado já, né? Então, por isso que eu falo que ali pra trocar por Rivens não vale muito a pena, porque aqui já tem, é aleatório, né? São dois Rivens que você vai trocar, né? São 10, mais 10 e mais 10 aqui, tá vendo? Vamos trocar aqui por nosso Rivens aleatório, aqui curva-corpo, legal, interessante, eu gosto de curva-corpo, né? E aqui o próximo foi por escopeta, opa, veio bem, veio bem, tá? E aqui mais 10 pro curvas, tá? São 35 mil curvas. Falando em curva, tá gente, também tem lá, tá, demorou, rapaz, não quis me dar não, é? Falando em curva, tá, vamos lá, quer ver agora lá em, rapidinho, vou dar uma passagem lá em Zariman, vamos falar com a Ionta, eu não sei se faz muita pena ali, viu? Eu tenho uma dúvida, tá? Mas já tá aqui, né? Então você vai fazer o quê? Você vem aqui em Zariman, ó. Lembrando, gente, pra fazer o aço, tem que fazer todas as minções já piscando, tudo já piscando tem que fazer, aí vai liberar essa chavinha pra você lá com o Tenshin, tá? O Tenshin vai dar acesso a essa chavinha que você muda pro aço, não, mas tudo já piscando aqui, tá? Tem 200 e quase 250, e tem que fazer jornadinha Zariman também, tá? Senão você não faz, pessoal, às vezes tem dúvida? Poxa, não, eu fiz todos os planetas, mas e eu não liberei o aço? Tem que fazer Zariman, infelizmente, não vai ter jeito, né? Tem que fazer Zariman e fazer no aço também pra liberar, tá? E agora tem dois mapas na lua, não sei se precisa fazer na lua também, tá? Mas, faça, tá? Show. Nossa, vou banho aqui, ó. Aqui eu vou falar com a Ionta, viagem rápida. Arquimediana Ionta. E aqui, ó, explorar mercadoria, tá vendo? Dela, tu tem aqui também, mais 30 mil cuva, você vai precisar de 5 adornos de pluma. Eu tenho 43, tá? É, mas eu costumo guardar, eu tenho bastante cuva. Eu não rodo muito o River nessa conta, né? Nessa conta aqui é mais de boa. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ver nossos cristais e arcontes que estão disponíveis aí, tá? Na semana aí. Você tem até domingo pra fazer isso aqui, gente. Aproveita que isso é legal, tá? Os cristais são legais. Deixa eu dar uma olhadinha lá fora. Vamos ver as missões. Vou dar uma dica, eu fiz a conta principal já. E eu vou dar uma dica com relação às missões aqui, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é no caos, lembrando, tá? Pra você ter acesso a esse arcoma do peregrino, você vai ter que fazer a nova guerra, jornada, e o destrutor de véus pra liberar esses NPCs aqui, tá? Beleza? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a missão cozinha com o caos aqui, ó. Bom, na missão aqui é imortal. Fiz de boa. Esse aqui, ó, desbloquear os armários especiais, quatro senhas. O que acontece, gente? Você vai achar... Na hora que você vai colocar na câmera, né? Pra pegar as senhas e procurar no mapa. Vai ter uma hora que você clica na câmera. Sempre levanta e procura em torno, tá, gente? Porque às vezes tá bem escondidinho essas senhas aqui, tá, gente? Só aparecem nas câmeras. Show de bola? Aqui é retratar os ósseos, beleza? Essa estampa aqui, eu tive dificuldade de achar um deles, porque eu não explorei até o fundo do mapa. Tem que ir bem nos cantinhos, que tá escondidinho esse aqui, tá? Aqui é os cachorros, isso, ó. Não precisa matar aquele carinha lá, que quando você entra lá, pra... da missão, tá? É só você fazer isso aqui, ó. Show de bola. Você vai ter acesso aqui, ó. O cristal que tá disponível essa semana é o cristal Arconte Ambar, beleza? Tá? Aí você pega essa cristalzinha que já tem hoje, o dele. Rapaz. Eu pego aqui, tá, esses pontos aqui. E aqui, na missãozinha Arconte, cadê o... Aqui, ó. Na arconte. Deixa eu ver aqui. Temos aqui o quê? Qual a missãozinha que tem aqui hoje? É do lobo, né? E tem mais um vermelho também aqui disponível, ó. Tá? Então na missão, sempre você vai conseguir um desse aqui, tá, gente? Faz as três missões e consegue o seu cristal. Aí... Não, o que eu faço com o cristal? Peraí, deixa eu pôr navegação aqui. Só pra ir pro fundo da nave. Apertar o ESC aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Não, deixa eu pegar assim, vai. É que tem uma transição chata que demora. Vai lá. Aí desce. E vem. Seguinte. Os cristais, pra quem não sabe, tá? Pra quem sabe os cristais, é o seguinte. Aqui no sistema do Helmet, tá? Oxe. Não, filha. Eu resisto. Ah, tá, meu filho não tá no level 30. Ele não vai deixar, será? Acho que é por isso que eu tô upando um personagem. Deixa eu upar um outro personagem aqui. Eu não sabia disso não, ó. Tá vendo? Ele não dá acesso, ó. Agora deu acesso. É que eu tava com o Cisco. Com o Cisco no... O Cisto, né? Com o Cisco no Zoya. Bom, aqui, gente, o Fragmento de Arcontes, eu tenho cinco a mais desse aqui, tá? Que eu deixei no Shaku. Quer dizer, interessante. Deixa eu pegar o Shaku pra vocês verem, tá vendo, ó. Rapaz, eu não tenho esse na minha conta principal, cara. Esse tal vermelho. Tá? Então você pode pôr cinco cristais aqui. Quer ver a diferença? Deixa eu pegar o Shaku. Pra vocês verem aqui o que eu fiz com ele aqui, ó. Eu não quis mudar muito, né? Aí eu falei, nossa, rapaz. Ficou muito forte. Aí, quer ver, ó. Deixa eu pegar aqui o Shaku pra vocês verem como ficou. Deixa ele mais tanque. Não precisava, né? Ó, aqui, ó. Já aparece, tá vendo, aqui, ó. Já aparece os cristais, tá vendo, ó. O que acontece? Dá 150 de armadura. Se eu for vir aqui e aprimorar... Olha só como tá o meu Shaku. Eu vou dizer, Kill, né? 928 de armadura. Não precisa, mas eu falei, ah... Só que assim, né? Eu coloquei e tava falando. Eu ia tirar, mas sabe o que aconteceu, gente? Tem o porém, né? Essa conta eu jogo. Não muito como a principal. Só que se eu vim remover aqui os fragmentos, ó. Tá vendo, ó. Eu gasto... Minha bilha, tá vendo, ó. E se eu consigo remover, acho que são dois. Depois eu tenho que alimentar o bocão de novo. Aí vai ficar aqui. Não vou tirar, não. Porque... Pra colocar, você não gasta. Mas pra tirar, gasta recurso, tá? Que aí se eu vim aqui, ó. Alimentar o bocão. Deixa eu ver se eu preciso alimentar, ó. Eu gasto isso aqui, ó. Esse aqui eu gasto, ó. E nesse aqui, ó. Eu tenho o quê? Crióticos, tá vendo? Só quando eu for fazer alguma outra coisinha. Porque gasta muito recurso, ó. Tá? E não é um recursoinho fácil de conseguir, não. Só o que sabe de árvore que é fácil. Agora o resto, meu. Deixei as aqui. Falou, gente? Espero que você tenha gostado do vídeo. E aproveite essa semana aí pra você pegar os seus itens aí disponíveis aí nas suas NPCs na semana. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Deixa o like no vídeo, hein. Tchau.